Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Então, o que quer dizer isso? Nós, como a igreja, nós precisamos ficar de olho na nação de Israel com relação à vinda do Senhor. Porque no momento em que eles crucificaram Jesus, no momento em que eles mataram a filha de Deus Jesus, que Deus enviou para a salvação, interrompeu-se a história de Israel. Então, a morte do ungido de Deus marca um fim, a interrupção da história de Israel. E essa história de Israel só vai voltar a ser contada no final dos tempos, na última semana de anos, nos últimos sete anos. Então, durante esse período, da morte do ungido até a última semana, do final dessa era que nós vivemos, esse período todo é o período da igreja, é a era da igreja. Então, nós hoje estamos com a responsabilidade sobre os nossos ombros, como essa vinha que precisa dar os respectivos frutos para o Senhor, o dono da vinha. Certo? Então, quando é que nós vamos ficar percebidos? Nós não podemos viver como se, né? Ah, já se passaram quase dois mil anos desde a morte do ungido, da morte de Cristo. E nós vamos continuar vivendo como nós sempre vivemos, não é isso? Não, não pode. Nós precisamos despertar-nos, né? Porque aqui diz assim, Em verdade, assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Queridos irmãos, eu acredito como nunca, Agora, como nunca, nós estamos realmente às portas. Irmãos, eu tenho um desespero no coração, a igreja precisa ser apercebida, e a igreja precisa ser preparada para esse final dos tempos. Por isso eu digo assim, em todos os níveis, todos os níveis nós precisamos subir de degrau, tanto em questão da nossa unidade, na questão da nossa santificação, na questão da nossa maturidade, na questão da justiça de Deus, com relação à glória, quer dizer, tudo precisa subir de nível. Por isso que Deus está nos dando essa palavra, eu quero reforçar a palavra de ontem, precisamos, queridos irmãos, dar valor para essa palavra, e guardar essa palavra que o Senhor tem nos dado, que são as nossas tradições. E essa palavra, irmãos, vai nos preparar para o final dos tempos. Se você ouve essa palavra, e mistura com um monte de outras palavras que estão sendo faladas por aí, você vai se distrair, vai se perder, você vai perder o seu foco. Queridos irmãos, vamos focar-nos, focar-nos nessa palavra que o Senhor está nos dando, porque essa palavra profética está nos preparando realmente para o final dos tempos, para que o Senhor realmente possa voltar. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Essa geração de corrupção, essa geração de oposição a Deus, queridos irmãos, essa geração de iniquidade, de pecados, não é isso? Essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A única coisa que não passa é o próprio Deus com a sua palavra. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Nós muitas vezes tememos marcar uma data, porque ninguém sabe a data, ninguém sabe o dia. Nós podemos, irmãos, podemos inferir, podemos inferir. E eu, como engenheiro, ou como minha experiência, a gente sempre deve se preparar para o caminho mais crítico. Nós temos que sempre nos preparar para o pior. Portanto, meus queridos irmãos, se o tempo que se abrevia e se for contar, se Cristo realmente morrer no dia, no ano 30, do ano do calendário cristão, se somar 2 mil anos, é provável, pelo caminho crítico, é provável que a vinda do Senhor seja 2030. E sendo 2030 a vinda pública do Senhor Jesus, então você subtrai sete anos quando vai iniciar a última semana da história de Israel que volta a acontecer. E essa última semana será marcada por uma grande aliança, um grande acordo que se fará com o povo de Israel. E essa grande aliança, irmãos, está se desenhando. Nós estamos tendo já os acordos de paz entre vários países árabes mais moderados, mas isso vai, pouco a pouco, pressionar para que, provavelmente, em 2023, se esse caminho crítico for válido, para costurar esses vários acordos até acontecer um grande acordo de paz. Então, aí, queridos irmãos, não é que aí vai vir a grande tribulação? Não. Aí vai vir o período de paz e segurança. Não terão mais guerras e lutas ali no Oriente Médio entre Israel e os países árabes que assinaram o acordo de paz? Todavia, três anos e meio se passam depois do acordo de paz, o anticristo vai romper. Aí começa a grande tribulação. Portanto, é provável se esse caminho crítico for válido, em 2026, 2027, começará a grande tribulação. Meus queridos irmãos, se esse caminho crítico for valer, nós estamos muito perto. Está as portas. Portanto, irmãos, precisam viver apercebidos. Não viver como foi nos dias de Noé, porque assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós podemos nos acostumar a viver. Já tantos anos passaram, dois mil anos se passaram da história cristã, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se a casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Queridos irmãos, nós podemos já estar às portas, perto disso tudo acontecer, mas as coisas do dia a dia, puxa, eu ainda não me casei, eu queria me casar, que o senhor retarda um pouco a sua vinda, eu queria ainda formar uma família, eu queria ainda fazer isso, queria fazer aquilo. Irmãos, não pegam tempo. Não é que nós vamos parar de fazer tudo como homem e por causa da vinda do senhor, não. Nós temos que viver ainda normalmente, cumprindo nossas obrigações, nossas responsabilidades, nossos deveres, mas nós precisamos aprender a não colocar prioridade nessas coisas. A nossa prioridade, irmãos, é nos preparar para a volta do senhor. Cuidado para você não ser aquelas rãs que foram colocadas dentro de uma panela grande com água fria, só que essa água fria está esquentando, esquentando, esquentando e você está se acostumando com esse mundo. Você está se acostumando com essas coisas que você vê, essa maldade toda, esse mistério da iniquidade operando e você, como vem muito lentamente, você está vivendo como todo mundo vive. Por isso que essa palavra visa a despertar você. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do filho do homem. Queridos irmãos, nós estamos muito próximos, irmãos. Ainda que cumpramos normalmente com a nossa vida como homem, nós estamos a viver apercebidos. e aí o